Alô minha gente amiga, se liga no canal Marcos Antônio, por aqui só o melhor da nossa música caipira e sertaneja do Brasil, sempre trazendo pra vocês os melhores sucessos, e tem modão dos bons agora. Depois de tanto te amar, fiquei no mundo sozinho, hoje ninguém mais sabe, onde anda meu bemzinho. Será que ela pensa em mim, ou será que me esqueceu, onde que estás agora, a mulher dos sonhos meus? Espero que ela arrependa, e devolva-me felicidade, só te peço que volte logo, pra matar esta saudade. Só te peço que volte logo, pra matar esta saudade. Espero que ela arrependa, e devolva-me felicidade, só te peço que volte logo, Só te peço que volte logo, pra matar esta saudade.